Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como calcular a frequência de palavras utilizando o NLTK. Então pra que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar uma classe que já existe no NLTK, que é a classe FrecDist, que seria a distribuição de frequência. A gente vai importar essa classe e a gente vai importar uma corpora de texto, vou importar a Brown, a corpora Brown, assisti em várias corporas, a corpora Floresta é em português, vocês podem utilizar se vocês quiserem. Então vamos pegar, na verdade a gente vai usar um dicionário, FrecDist se torna um dicionário com palavra e frequência dessa palavra, a gente vai passar todas as palavras do nosso vocabulário, da nossa corpora, como instância para essa classe que vai assinar no nosso dicionário. E pra acessar cada palavra, a gente vai chamar a palavra Word and Frequency, em Frecs.items, porque é um dicionário, então a gente vai ter que acessar cada palavra com sua respectiva frequência. Não está, como eu posso dizer, não está organizado, não está anqueado pelo número de aplicações, mas como vocês podem ver, deixa eu pausar aqui, o DAN, que é o artigo definido, tem bastante aparições, 7 mil. Nós temos aqui o artigo indefinido, tem 3.500, então artigos e palavras que são stop words, né, vão geralmente aparecer bastante em corporas de texto, tá, então seria bacana a gente removê-las para que a gente possa ter um contexto mais limpo, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, falou e foi!